Coloca a imagem pra mim da movimentação de moradores nas ruas do bairro Santa Rita em Governador Valadares. Olha, você consegue imaginar o que vai acontecer ali? Ô, 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 meu diretor, você me ajuda porque a outra imagem que a gente mostrou do outro bairro tá de madrugada e tal, mas essa aí eu tô... só eu que tô vendo que tem um sol rachando ou isso é luz do poste? Isso é iluminação da rua ou é o sol que tá rachando? 10 e 45 da manhã foi isso aí? Olha lá! Como é que você imagina que vai acontecer ali um homicídio? Tentado, né? Uma tentativa. Ah, a pessoa chega ali, né? Olha lá, tem uma agência bancária do outro lado, eu conheço aquela região ali. É, isso foi no cruzamento das ruas Venceslau Brás com a conselheira Pena no bairro Santa Rita. A câmera de segurança de uma loja flagrou toda a ação aí, ó. Aí, ó. Ah, ó, a pessoa passa a baixada ali, né? Ela vai sair aqui, ó. Tira aí, Panterinha, por favor. Ah, Pantera, só pode deixar a imagem. Tirar só a frase. Tô falando da imagem. Que vai aparecer o rapaz armado aqui, ó. Rodapé da imagem aqui, ó. Tô tentando entender a imagem. Isso é 10 e pouca da manhã. Olha. Ali. Então já tinha acontecido os disparos ali, né? É, é. O horário do flagrante, né? Cadê? Deu pra ver aí? 10 e quanto que você falou, meu diretor? 10 e 45. Eu não consegui ver aqui no vídeo, não. O suspeito foi reconhecido pelos militares, né? A vítima foi encaminhada pro hospital municipal. Ô, gente. 10 e 45. Agora, você... Como? Como diz na... Falar, minha avó fala, agurinha mesmo. Gente do céu. Olha aí. É, não tá fácil, não. Não tá fácil. Quer dizer que o outro era no Veracruz. Foi de madrugada, né? Aqui é tanto de tiro lá. Com os três executores. Cachorro latino. Acabaram lá. É meia-noite e vinte. Foi o outro. E tá tudo escuro. Esse aqui... Você tá vendo que não interessa se tá chovendo, se tem sol, se tem neve. Não tem neve aqui em Valadares, não. Graças a Deus, nunca teve, não, né? É porque vai que teve no dia que eu dormi, né? Eu não sei. Eu tenho que perguntar, ué. Não importa se tem neve, se tem sol, se tem chuva, se tem granizo. Não é granito, não. Granito é pedra. Granizo. É, se tem granizo, se tem vento. Sem tempestade. Se inundou, se inundou. Não interessa. Não interessa o horário. Meia-noite e vinte. Pá, 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 pá. Tiraiada. Dez e quarenta. Vou ali no banco agora, porque agora tá mais tranquilo, o sol tá quente. Vou lá tirar meu dinheiro. Aí você tá lá, chegando no banco, o que você tá deparando com esse disparo aí, ó. Meu Deus. Pros credos.